A velocidade chega no máximo 50 km por hora. Segundo o diretor técnico de operações do DETRAN, Hugo Correia, gastam pouca gasolina. Além da questão da economia com valor do objeto, economia de combustível, de gasolina, tem também o DETRAN durante dois anos está isentando os registros de 50 das taxas do DETRAN, ou seja, é gratuito o registro. A pessoa vai pagar apenas o seguro obrigatório e o IPVA, também levando em conta que o seguro obrigatório desses veículos é menor do que metade do que paga uma motocicleta normal. Então há alguns benefícios, esses são os financeiros, e também há um benefício dos riscos, são menores, um veículo que desenvolve menor velocidade, no máximo atingir em 50 km, então são confortáveis igual a qualquer outra motocicleta, então há uma série de benefícios. A gente está alterando o prazo da exigência do registro e também da fiscalização sobre os documentos de porte obrigatório, que é habilitação e licenciamento do veículo. Nós fizemos um questionamento ao DETRAN sobre uma exigência do certificado de adequação técnica desse veículo no primeiro registro e estamos aguardando a resposta e, em razão disso, a gente está prorrogando até 31 de julho o prazo para que essas pessoas procurem o DETRAN para se regularizar quanto ao seu registro. A questão da ACC, a partir de hoje, as autoescolas estão adequadas a atender, aquele que pretende se habilitar na categoria para a condução a perna de ciclo motor. Quem tem habilitação na categoria A pode pilotar moto ou a chamada ACC, autorização para conduzir ciclomotores. A partir de novembro, será infração de trânsito conduzir ciclomotores sem ACC. Aqui em Rondônia, entre os anos de 2009 a 2010, apenas uma senhora fez o registro para pilotar a cinquentinha. A gente só tem notícia dessa ACC que foi tirada lá por uma senhora em 2009, 2010, não me recordo bem o ano, e ela pretendia ter essa habilitação apenas para a condução de ciclomotor. A maioria das pessoas, até a mudança na relação, preferiam a categoria A, porque eram as mesmas exigências, o mesmo valor que se gastava, então se pretendia a categoria A. Hoje não, houve compartilhamento, hoje a categoria para a condução de ciclomotor, as exigências são menores do que para uma categoria A.